Música Pessoal, essa é a Britney, nossa bonequinha de teste Pra mostrar pra vocês sobre preenchimento de pontas O que eu escolhi a Britney, gente? Ao invés de escolher uma cliente, uma pessoa Porque como muita gente vai estar iniciando esse curso É importante vocês terem uma bonequinha de teste No caso da Britney, eu escolhi ela porque era uma bonequinha que a gente pratica mechas E foi quebrando e destruindo as pontinhas dela O que é algo muito comum na vida real pra cliente que busca o preenchimento de pontas Na maioria das vezes, a cliente que busca o preenchimento de pontas É a cliente que passou por uma série de processos químicos E ela não tem mais o volume na ponta dela A única coisa que vai fazer com que ela tenha volume É realmente a gente estar preenchendo a parte das pontas E quando a gente fala em preenchimento de pontas, pessoal Muita gente acha que preenchimento de pontas É preencher só a parte de baixo Mas não é Vocês vão ver que é muito parecido com o alongamento em muitas coisas A forma de colocação, na raiz, tudo certinho Porém, nós usamos menos cabelo E nós vamos no ponto específico do problema No caso, nas partes das pontas que estão mais danificadas Ó, por exemplo A Britney, essa parte aqui lateral dela, ó É bem espaçada O outro lado, eu já tenho um lado um pouquinho mais volumoso Dá pra vocês conferirem? Ó Esse lado, ele já é um pouquinho mais volumoso Por quê? Sempre tem uma parte da descoloração que danifica mais do que a outra Então, nesse caso, a gente vai precisar de uma mexinha a mais nessas partes aqui Aqui, ó As pontas estão bem quebradiças E aqui, como quebrou a parte das luzes dela A parte escura ficou dando um defeito de cor Então, a gente vai conseguir, além de dar volume Clarear o cabelo dela E dar um efeito super legal Super bacana E super natural E esse é o resultado Do nosso preenchimento de pontas Do nosso modelo Vocês pratiquem bastante Seja na boneca Ou seja na cliente Na modelo de vocês Humana Vê o que fica melhor aí pra vocês Tá bom E arrasem muito no preenchimento de pontas de vocês aí na sua casa Tá bom Tchau E arrasem muito no preenchimento de pontas de vocês Tchau Tchau Tchau.